Senhor, eu sei que é Teu este lugar Todos querem Te adorar com a Tua direção Que venha o Santo Espírito os espaços preencher Reverência a Tua voz vamos fazer Podes reinar, Senhor Jesus, assim E o Teu poder, Teu povo sentirá Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Contemple a cada irmão, ó meu Senhor Dá-lhes paz interior e razão pra Te louvar Desfaz toda a tristeza e incertezas de sabor Glorifica o Teu nome, ó meu Senhor Podes reinar, Senhor Jesus, assim O Teu poder, Teu povo sentirá Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Podes reinar, Senhor Jesus, assim E o Teu poder, Teu povo sentirá Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui Reina, Senhor, neste lugar Reina, Senhor, neste lugar Reina, Senhor, neste lugar Amém.